Linda, só você, Senhor Te desejo muito além do prazer Vista meu futuro, Senhor E me ama, como eu amo você Vem fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim, me invento outra vez Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu Meu mundo de amor, em muita leção Só eu e você, linda Volte a mim, meu Senhor Pro meu sonho, diga quem é você Nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Vem fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim, me invento outra vez Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu Meu beijo de amor, em muita leção Só eu e você, linda Já tem um peito Já tem um peito